De tudo aquilo ou não tinha nada, nem faltando nada Foi assim que começou Dias de tempo Onde nada me faria, esquecer aquele dia A resposta não me importa mais Eu não sou perdedor Dias e meses pensando em você Procurando entender Dias e meses tentando entender O que eu sinto por você Manda que ver, entender, entender O que eu sinto por você Garota pra aprender Garota pra aprender O que eu sinto por você Garota pra aprender 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 Garota pra aprender